Maravilha de aula, fechou, chave de ouro. E falando aí dessa questão de ter lucro junto com o trabalho de meio ambiente, eu acho que isso está muito ligado também às crianças limitantes, sabe, Gleison? Às vezes a gente quer ajudar os mais carentes, ou quer tirar uma pessoa da situação de estar vivendo na rua, ou quer tirar o catador da condição dele de catador. E essa mentoria de hoje, eu acho que você foi juntando isso tudo, dando todas as dicas para a gente trabalhar rápido, de maneira muito precisa, de maneira muito concreta. Você tem uma habilidade gigantesca de passar para a gente o realmente como fazer. Fica muito claro, sabe? Não, mas peraí, você vai fazer o contato com aquele fornecedor lá, e você vai pegar isso daqui, você não precisa de ter o dinheiro, você pode fazer dessa forma. É de forma muito clara que você passa isso. Você tem uma maneira muito assertiva de falar. Então é riqueza total.